A primeira dessas alterações, o entendimento que nós já tínhamos, mas foi consolidado agora na legislação, ou seja, a lei deixou claro que é extremamente positivo, é que o contribuinte não pode ser excluído em caso de divergência de valor, ou seja, o contribuinte se declarou um valor errado por algum equívoco que não mostra uma falsidade, uma má fé, se o contribuinte, eu sei que o assunto da moda é o assunto de sempre, a foto ou filme, mas se o contribuinte eventualmente optou por uma interpretação e colocando a foto como a melhor base de cálculo para fazer regularização, ou o filme, e a gente tem várias versões do que seria o filme, o filme de 5 anos, 6 anos, de 12 anos, 16 anos, o filme com consumo mensal, com consumo anual, então dependendo da versão do filme que a gente brinca, curta-metragem, longa-metragem, rambo 1, rambo 2, rambo 3, você tem várias versões do filme, você não pode ser excluído, porque isso é uma divergência em relação interpretativa, onde não há má fé, o contribuinte não pode ser excluído, ele deve ser autuado, e aí é o direito do contribuinte, se sofrer uma autuação, parece que é um direito, mas é um direito positivo, porque na verdade é uma coisa que ele não pode ser excluído, então ele vai ser autuado e vai se defender dessa autuação. Então acho que essa é uma modificação que esclarece um entendimento que já havia no passado, mas deixa isso agora sedimentado para o contribuinte. Uma segunda alteração extrema de relevante é a possibilidade de complementação da DERCAT, não é retificação da DERCAT anterior, a DERCAT todos sabem, é aquela declaração que implementou o programa de regularização, então o contribuinte esqueceu uma conta bancária, ou o contribuinte de fato errou o valor e não quer, e aí foi um erro de cálculo, ou um erro de digitação e pode complementar a DERCAT, o contribuinte esqueceu o seguro de vida, é muito comum os seguros no exterior e você tinha um valor lá de 10, 15, 20, 30 mil dólares, você esqueceu e fez uma declaração de 2, 3 milhões, vai se expor por um valor pequeno, uma conta bancária, mais uma vez, que é utilizada para cartão de crédito, então é bom o contribuinte, declarante, rever todos os seus ativos e ver se ficou alguma coisa, mas algum equívoco de valor por fora, bastante, e é uma oportunidade, mais uma vez, de complementar, de você estar 100% tranquilo. E a terceira modificação, que é uma modificação de aspecto penal extremamente relevante, existia um período de 31 de dezembro de 2014, até a data da adesão, aonde os ilícitos penais relativos à manutenção do depósito no exterior, a lavagem de dinheiro, a sonegação fiscal, a falsidade documental e ideológica, os crimes anistiados pela lei da regularização não estavam extintos, porque a lei cometeu, na verdade, uma grande falha, ela falou, olha, a base de cálculo da regularização 1 é 31 de dezembro de 2014, no entanto, você vai declarar esses ativos em 30 de outubro de 2016, 22 meses depois, e o que aconteceu desse período de 14 até 30 de outubro, esses 22 meses, você pode ter mantido os valores no exterior, você pode ter feito uma série de procedimentos que deveriam ter uma proteção penal. E agora a lei corrigiu esse equívoco da lei anterior, dizendo, olha, todos os crimes ficam anistiados até a data da adesão do contribuinte, tanto para os aderentes ao primeiro programa, portanto, até 30 de outubro de 2016, como para os aderentes do segundo programa, que vai ser por volta agora de julho, se não me engano, é 30 de julho de 2017. Então, os crimes ficam anistiados não em relação à base de cálculo, à data de corta da base de cálculo, mas sim ao momento da adesão, que é extremamente positivo.